Apertando o CEDEM, aqui o agronegócio é show. O prazer é todo meu, boa tarde pessoal, boa tarde todo mundo que está assistindo aí. E vamos estar aí fazendo umas modas hoje com o pessoal, chegando o couro. Ela chegou um pouquinho atrasada, lógico, né? A artista é assim, né gente? Você sabe como é que é, tem uns imprevistos e a gente sabe do profissionalismo também. E você com certeza, né Elua? Elua, você está crescendo no sertanejo, a gente está acompanhando o seu trabalho também de longe, né? E você está de parabéns, continua sempre assim. Obrigada, a gente está aí correndo atrás do sonho e agora eu estou com um projeto novo, estou com uma dupla. Elua, Sayara e Guilherme, estamos com música nova. Eu conheço ele. Música nova também, trabalho novo, estamos aí correndo aos poucos. Eu tenho algumas datas ainda para cumprir como carreira solo, mas já tem bastante data também fechada para a dupla. Elua e Guilherme, né? Olha, esses dois aqui realmente estão fazendo muito sucesso. Inclusive você vai estar com a gente na Violada em Oriente, né? De seis, sete, oito e nove, só que seis e nove, você se apresenta em que dia? Eu apresente em dia oito, na sexta-feira. Isso, dia oito. Vai bombar, hein? Vai bombar, vai estar bom demais. Tá sério. Olhando nas linhas, estou apertando o CDM, vamos apertar o CDM hoje? Vamos apertar o CDM. É isso aí. Vem comigo, ao lado do Silvio Dadani, nesse programa fantástico para você, cobrindo o que é de melhor da nossa região. Elua, sucesso e que Deus se abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe você também e todo o programa. Valeu. Vem comigo, apertando o CDM. Vem. Quem sabe canta comigo. E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juiz. Veja o que fez e nem me perdi pra voltar. Você não merece um porcento do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se sair de camarote, eu bebendo gela. Tomando cirote, curtindo na balada. Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juiz. Veja o que fez e nem me perdi pra voltar. Você não merece um porcento do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. É saber, palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se sair de camarote, eu bebendo gela. Tomando cirote, curtindo na balada. Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se sair de camarote, eu bebendo gela. Tomando cirote, curtindo na balada. Só dando virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Eita! Obrigada, gente! Apertando o sedem. Aqui o agronegócio é show! Uma árvore boa coisa. Tem matéira.